O Agni, há 5 mil anos, é considerado o nosso fogo digestivo. Hoje já se sabe que o que eles chamavam de fogo digestivo são nada mais que nossas enzimas digestivas. Então, é uma coisa muito bacana, o Agni foi explica há mais 5 mil anos. Quando você vai para a medicina clássica, para a nutrição clássica, quando a gente estuda, você abre e estava lá no Agni. E aí a gente acha que está descobrindo muita coisa. Na verdade, o que a gente vê, tudo o que a gente estuda, estava ali, só que a nossa mente é mais lenta, é o racional, ele precisa de comprovação. E aí você fica, você perde o melhor da história, está tudo escrito, é só você entrar. Então, enzimas digestivas é muito importante, que é o que as pessoas ficam hoje. Ah, eu não estou digerindo a comida. Aí precisa de lactase ou de alguma outra enzima para digerir a comida. Só que você não foi na causa. Então, você, aí, é muito difícil quando a gente, eu estou com tolerância a lactose, estou com tolerância a isso, estou com tolerância a aquilo. Aí a gente fala que está com tolerância com as pessoas também, porque você está pensando que não é só a comida. Comida é com a vida? Então, o que as enzimas fazem no nosso corpo? As enzimas transformam o alimento em nutrientes. Você fica muito entre carboidrato, proteína, gordura. Só que você não se preocupa com que nutriente, que depois que essa enzima quebra, vai virar no solo como uma coisa. A gente não está preocupado com isso. Ah, estou comendo proteína, comi a carne hoje. Ah, o colágeno é por causa da matéria. Está tudo sendo quebrado, virar nutriente. Para a igreja, o que você quer quebrar e virar nutriente na sua vida? É isso que a gente não está pensando, não é? Para a gente, a gente só se alimenta em comida, remédios, suplementos, etc. Para a igreja, as emoções, as sensações e as impressões também são alimento. Então, às vezes a pessoa chega no consultório e fala que a gente não estou digerindo a comida bem. Aí a gente pergunta, como está seu casamento? Ah, é muito ruim. Como está o seu trabalho? Nossa, eu não vejo a hora de chegar a aposentadoria. É uma dieta que ela está precisando? Mas quando ela está procurando nutrição, isso ela tem que sair com a dieta. Ela está procurando mais que ela tem que sair com o remédio. Ela vai sair. Mas o problema dela, ela não resolveu. Ela não está digerindo as emoções, as sensações e as impressões. E não está, quando a gente digere bem as emoções, as sensações e as impressões, a gente também digere bem o alimento. Então, você teve uma reunião com o chefe, teve uma reunião de trabalho, uma DR com o seu companheiro ou companheira e conferiu almoçar e não digeriu a comida de dentro. Aí você vai culpar às vezes que a lactose está muito, mas na verdade o problema está nas suas emoções que você não está digerindo. Então, o que o remédio faz? A gente tem que te fazer... Tem pessoas, os pintos é mais fácil lidar com eles, de ajudar eles a terem essa emoção, porque chega alguém a saber o que está acontecendo, pode falar a verdade. Ele é mais pé no chão. Os outros, a gente tem que ter cuidado com como é que fala, porque pode deixar a pessoa muito sensível, ela não quer ouvir. Porque ela quer ou diagnóstico ou ela quer o suplemento. Então, só que aqui o acne, quem tem um acne bom hoje para digerir? Acho que só a vida. Está dormindo. Está dormindo lá, já comi, deve ter que comer bastante, já cheirou, já foi no banheiro, a pele está linda, está maravilhosa, não tem impressão nenhuma. Você pode ver que criança mistura tudo com... Está bem. Repara como a gente foi perdendo essa sabedoria. Nós perdemos ela. Porque nós estamos com uma cebola. Nós nascemos e fomos colocando várias cascas. Tem que tirar uma casca dessa? Quando sua mente vai gritar? Vamos fazer um retiro de dez dias, você não vai falar nada. Nós vamos falar lá, dar um contato para vocês. Repara quando sua mente vai gritar, nossa, mas ficar aqui dez dias sentado? Estou fazendo nada aqui. Não estou fazendo nada. Dez dias, calado. Repara quando você vai falar. Coloca ela sentado. Fim quietinho para você ver como vai falar. Nós absorvemos emoções, sensações, impressões, mas não digerimos. E elas viraram a nossa casca. Tenta mexer na dieta da sua avó agora. Fala com ela que a soca faz mal. Tenta tirar. A mente dela já está com tanta casca, você não consegue mais tirar. Trabalhar com pessoas... Por isso que a nutrição, para a gente, com pessoas do Dr. Zé, é um desafio. Então, você caminha para o médico. Eu não quero mudar. Eu não vou parar de comer gordura. Nasci assim, eu vou comer assim. Mas também eu quero morrer. E quer morrer. Isso é a nossa contradição. Então, as impressões, elas estão virando cascas duras. E para a gente agora, que a maioria de vocês tirar o açúcar, vocês devem ter a vestidência de tirar o açúcar de vocês hoje. Deixar vocês, se deixar vocês hoje, sete dias, sem açúcar, vocês devem ter a minha filha. Porque a gente já tem que tirar o açúcar. Obrigada.